Eu deixo destruído, mais uma vez, caí na calceta, nas lojas das penas, duvido arrependido. Isso não se faz, mentira é cago, mais uma vez, confiei em ti e fui grato. Isso não se faz, humor não se gosta, tu és bonita, és muito agente, mas és dignosa. Mais uma vez, caí na roteleira, perdi uma brilharina, cruzar e deixar de fora. Mais uma vez, usaste o teu chá, para poder usar e depois tu foste embora. Isso não se faz, mentira é cago, mais uma vez, confiei em ti e fui grato. Isso não se faz, amor não se goza, tu és bonita, és muito agente, mas és mentirosa. Tu és bonita, és muito agente, mas és mentirosa. E não!